Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Cheguei em Vrindana, cheguei ontem, foi muito bom. Agora eu não sei que horas são, eu não acertei o relógio ainda do celular, mas normalmente os horários já tem atividades aqui. Então eu vou levantar e vou passear um pouquinho com vocês. Eu suponho que deve ser umas quatro da manhã, mas eu vou pegar e fazer o seguinte, aqui no vídeo de ontem, vocês viram que eu estou, aqui no, anteriormente eu já falei que eu estou, encontrei o Jagamurti, eu estou aqui na casa dele. Na verdade, em vários quartos aqui na casa dele, ele sempre loca para algumas pessoas que vem de fora, etc. Então, não sei se ele está dormindo ou acordado, mas eu vou roubar um pouquinho do wi-fi dele e descobrir que horas são. E a gente vai lá para o templo. Vamos lá pegar e ver o que o pessoal está fazendo. É só pegar uma blusa, porque essa época do ano aqui é o hemisfério norte. E no hemisfério norte acontece que no encontro no bezerro é verão, aqui é inverno. Então pegar uma blusa para não passar frio. passar frio. Agora sim. Vamos passear? Vou mostrar para vocês o sistema aqui dos indianos de luz. Então tem um, vamos ver, esse aqui deve ser da tomada, esse aqui deve ser do ventilador, do ventilador, esse aqui não sei o que que é, esse aqui é da luz. Eu não consegui ver que horas são. Eu calculo que deve ser meia noite aqui na Índia, são quatro horas no Brasil. Então, porque acontece que normalmente tem uma diferença de oito horas e meia. Eu estou com um problema de jet lagging, que quando você chega de outro país, normalmente a gente fica com os horários meio confusos. Eu poderia ir lá ver se está tendo alguma atividade, porque mesmo meia noite, sempre os monjos sempre tem alguma atividade. Sempre estão lá cantando, etc. Mas eu vou aguardar um pouquinho, aproveitar e vou ler um livro, para poder, um livro que o Diego Amor tinha investido. Aqui então... É, ainda assim, às quatro da manhã. Eu acordei mais ou menos meia noite, por causa do jet lagging, mas aí peguei e descobri que na verdade o horário estava errado, descansei, porque eu tentei descansar mais um pouquinho. Agora estou indo lá para o tempo. Ainda é diferente assim, porque é uma atividade comum as pessoas saírem de madrugada. Embora vocês não estarem vendo ninguém além de mim, já podem ver que, no geral, tem uns carros passando, tem um pessoal com atividade já. Então é normal. A pessoa já começa somente aqui em Vrindava, acordar cedo. Não é a realidade toda índia, né? É só a realidade de... em uma cidade, como Vrindava. ... 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 Amém. 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 É isso aí pessoal, aconteceu agora o Mangala Artic, centenas de pessoas vêm aqui no templo todo dia de manhã e cantam o mantra Hare Krishna, cantam outros mantras e depois tem a área da meditação. Então aqui agora eu vou dar uma descansada, porque não estou acostumado com o fuso horário e depois a gente tem mais atividades, tá bom?